DJ K, não tá mais produzindo, tá fazendo broxaria, tá fazendo broxaria, tá fazendo broxaria Várias puta me chamando e ela cismando que eu tô sim Traindo o coração dela, calma bebê não é assim Pegou o meu biriri e olha o que que aconteceu Oxi vida quer mexer no meu celular, porque mexe no seu Oxi vida quer mexer no meu celular, porque mexe no seu Oxi vida quer mexer no meu celular, porque mexe no seu Isso, isso que é foda, mas eu vou ter que esplanar DJ K que tá no toque, fumadão pra te contar Amiga é igual carro velho, uma hora tem que empurrar Amiga é igual carro velho, uma hora Amiga é igual carro velho, uma hora tem que empurrar Isso, isso que é foda, mas eu vou ter que esplanar DJ K que tá no toque, fumadão pra te contar Amiga é igual carro velho, uma hora tem que empurrar Oxi vida quer mexer no meu celular, porque mexe no seu Oxi vida quer mexer no meu celular, porque mexe no seu Oxi vida quer mexer no meu celular, porque mexe no seu Oxi vida quer mexer no meu celular, porque mexe no seu DJ K, não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria Amiga é igual carro velho, uma hora tem que empurrar Amiga é igual carro velho, uma hora Tem que empurrar, miguei igual carro, pele uma hora